Aô, 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 Nada pra fazer e me faz mais Se sente o boa, eu vou acreditar até o final Por que tu não repara Que a gente tem a ver E o meu sorriso me escagar O que não dá pra dizer O que não dá pra dizer Dizer, o tempo é tão incerto Você chega mais perto e na verdade eu nunca sei Dizer, a minha boca é tão incerto A mão com gelo eu nunca sei Dizer, o tempo é tão incerto Você chega mais perto e na verdade eu nunca sei Dizer, a minha boca é tão incerto E sei A mão com gelo eu nunca sei A mão com gelo eu nunca sei A mão com gelo eu nunca sei A mão A mão Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.